Olá meus amados, hoje é dia 10 de fevereiro e é muito bom iniciar mais um dia da nossa novena dos três meses com São José, acompanhando agora o drama de José e Maria que perderam Jesus. Quantas vezes na nossa vida também passamos por momentos assim, mas a gente precisa ter confiança que Deus está conosco. Iniciamos o dia 10 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Neste momento, faça o seu pedido a São José, o pedido que você traz para esta novena. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Salmo 41, 6. Jesus, segundo nossa concepção, estava perdido ou havia sofrido algum tipo de violência. Foi então que Maria, em seu desespero, fez a seguinte oração. Deus Santo, Deus meu Consolador, esteja agora com meu filho, que nada de mal aconteça a ele. Com seus anjos, Senhor amado, formai um escudo em sua volta, para que nenhum perigo o alcance. Afastai de perto dele todo tipo de pessoa que possa lhe fazer algum dano. Que meu filho tenha inteligência e sabedoria para se livrar de qualquer situação ameaçadora. Eu novamente confio o meu filho em suas santas mãos, meu Deus. Providente, abraça-o com seu amor e envolva-o com o seu abraço. Eu rezava, junto, bem como todas as pessoas da caravana. Decidimos então retornar o mais rápido possível, e nossos amigos queriam voltar junto conosco. Mas preferimos voltar sozinhos, pois tínhamos de ser rápidos. E assim o fizemos. Reflexão Diante dos fatos sobre os quais não temos domínio, deixe brotar em seus lábios a oração que o seu coração suscita. Deixe o Espírito Santo rezar em você. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Digo o nome das pessoas da tua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto